Quem for viajar nesse final de ano vai pagar mais caro para se locomover. Pouco a pouco, o preço dos combustíveis retorna aos patamares cobrados antes da pandemia, quando aconteceu uma baixa significativa no valor em função da pouca demanda. Com a economia dando sinais de retomada e o ritmo produtivo voltando ao normal, o preço se eleva. Em pesquisa realizada pelo Diário, em 30 postos de combustíveis espalhados por Santa Maria, o preço médio encontrado foi de R$ 4,75 pelo litro da gasolina comum, variando de R$ 4,59 até R$ 4,89. Em relação à última pesquisa realizada pela reportagem, no mês de outubro, houve uma alta média de R$ 0,07 no preço cobrado pelo litro. A alta reflete o reajuste mais recente da Petrobras nas refinarias, que foi de 3% na gasolina e de 4% no diesel. Segundo a estatal, o reajuste foi necessário em meio à alta do preço internacional do barril de petróleo ao longo desse mês. Em dezembro, o preço subiu de US$ 47 para mais de US$ 50.